Com 128 votos, Marcelo Lima Baldez permaneceu no PSB, o partido que estava com a prioridade da vaga para vereador após a perda de mandato de Hélder Santos, que perdeu o cargo por infidelidade partidária. Na tarde desta quarta-feira, a Casa de Leis realizou uma sessão solene para empossar o mais novo vereador. Marcelo era o quinto suplente do partido e como os antecessores deixaram o PSB, o professor assumiu a vaga. Marcelo foi recebido com aplausos e discursos dos colegas, que destacaram a importância da posse. Não poderia deixar de ouvir nesta sessão, Leir. É um fato inédito, marcante, Marcelo, que irá ficar no legislativo. Quero te desejar boa sorte, sucesso, que Deus te ilumine nesses meses, que ainda temos seis meses, cinco meses, não importa o tempo. O importante é que você, aqui no legislativo, hoje vereador, possa me chamar de excelência, vereador Marcelo, que muito irá contribuir com este município. A posse do vereador destaca a luta da pessoa com deficiência. Marcelo é o primeiro professor com deficiência visual formado na UFPA Campus Bragança. Atualmente é professor do Centro Moen de Acã e agora é também o primeiro parlamentar no município de Bragança com deficiência visual. No seu discurso, você falou da realização de um sonho. Você imaginava que isso de fato fosse acontecer após tanto tempo, hoje você ser empossado como vereador de Bragança? Assim, como uma pessoa que crê fielmente em Deus, foi uma coisa que eu conversei com Deus pedindo que um dia eu sentasse aqui. Mas aí passou-se, o vereador do partido assumiu, eu não, sinceramente eu não esperava mais por esse momento. Mas quando Deus promete a honrar qualquer ser humano nesta terra, pode acreditar que isso um dia se torna realidade. E isso é realização de um sonho. O que eu sonhei lá atrás e depois, com o passar do tempo, achei que não poderia se tornar realidade e hoje se torna uma realidade. De uma forma inédita, é o primeiro parlamentar com deficiência visual a assumir a cadeira aqui no Legislativo e você já pensa em projetos para também atender outras pessoas que possuem algum tipo de deficiência? Com certeza, assim, apesar de ser uma pessoa com deficiência visual, mas a minha luta e a minha preocupação e o que a gente vai tentar desenvolver nesse curto espaço de tempo, que é cinco meses, não é visando somente a pessoa com deficiência visual, mas é o meu projeto, as minhas intenções é desenvolver projeto que atenda todas as deficiências na sua totalidade. O presidente da Câmara, Marinaldo Ambrósio, falou sobre a sessão solene. Mais um para contribuir com o desenvolvimento do nosso município. A gente está aqui para fazer o nosso trabalho e com certeza ele vai sim contribuir com o nosso município. Mais uma vez aqui, parabenizar ele que é inédito. A gente viu aqui que ele teve 128 votos e os outros que tiveram mais votos saíram do partido, como o direito era do partido e ele permaneceu. Por isso que graças a Deus ele alcançou e a realizar um sonho dele. Ele foi muito sincero no comentário dele, que um dia ele sonhou em ser vereador. E com isso, Deus cumpriu na vida desse rapaz que é deficiente visual a sentar na cadeira de vereador do município de Bragança. Estou muito feliz por isso.